1º Reis, capítulo 22, no verso 7, Diz, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, Porém, eu aborreço, porém, nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é o profeta Micaías. Então Josafá falou para ele não falar mal do profeta Micaías. Então ele pediu, o rei de Israel chamou um enuco e disse, Traz-me depressa, Micaías. No verso 10, o rei de Israel e a Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, Vestido de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Amados irmãos, a paz do Senhor. Sabemos que, nesse mundo, nos dias atuais de hoje, tem muitos falsos profetas. Jamais eu vou condenar ninguém, eu não sou quem vai julgar o próprio Senhor, o próprio Deus. Mas naquele tempo, no tempo do rei Acabe, ele se juntou com a rainha Jezabel, porque ela era idólatra e comprava profetas. E todos os profetas que estavam ali na mesa da Jezabel, só profetizavam coisas boas para agradar a Deus e agradar a ela. E a Bíblia diz que, certo dia, o rei de Judá, certo dia, o rei de Judá, foi até no palácio, se encontrar com o rei Acabe. E o rei de Judá, Josafá, perguntou para o rei Acabe, se ainda existia, no seu palácio, aliás, se existia ainda profeta naquele lugar. Aí o rei Acabe falou para o rei Josafá. Eu conheço um profeta chamado Micaías, só que ele não fala bem de mim. Ele só fala tudo ao contrário. E eu não gosto dele. Judá falou assim, não fala mal dele. É bom chamar esse profeta para saber o que ele tem para dizer para nós. Porque todos aqui, esses profetas que estão com você, com a Jezabel, são profetizas as mesmas palavras. Vamos ouvir também esse profeta Micaías. Então, a Bíblia fala que o rei Acabe mandou os mensageiros de Enuco, atrás do profeta Micaías. E quando chegaram os Enuco lá, de carroça, os seus cavaleiros, o profeta estava orando. E era um profeta muito humilde. Nem letra, nem estudo ele tinha. Ele só tinha a unção da glória de Deus. E a Bíblia diz que os Enuco falaram para ele, ó, tem que profetizar coisas boas para o rei, porque o rei está com raiva de você. Você tem que falar coisas boas para ele. Aí o profeta Micaías falou para os Enuco, dizendo assim, eu vou passar aquilo que Deus mandar. E que o que Deus, o Senhor Jeová mandar, eu falarei. E a Bíblia diz que eles levaram o profeta Micaías. Quando chegou lá no palácio, ele já viu as ovelhas dispensas, né? Ele já viu algo ali que estava errado. O Jeová pediu para que ele falasse. E quando ele começou a falar que Israel estava dispenso, as ovelhas, aí Acabe ficou com raiva, irado. Porque o rei Acabe queria coisas, palavras que, né, que vinha agradar a ele, a carne dele. Mas a Bíblia diz que Jeová queria ouvir o profeta. E de repente um profeta levantou contra Micaías, um profeta falso, que estava no meio daqueles 450 profetas ali, juntamente com a rainha, mulher do rei Acabe, de Jezabel. Um dos profetas levantou, que era o profeta Ananias, né? Dizendo que era mentira dele, e deu um tapo no rosto dele. E continuou, né? O profeta olhar para cima e viu, né? Viu o Senhor lá. E viu também que os demônios estavam em cima, né? Em cima das nuvens, né? E começou aqueles demônios usar todos os profetas com mentira, profetizando coisas boas, o rei Acabe e Jezabel. E a Bíblia diz que Deus já usou o profeta Micaías, dizendo para o rei que ele ia morrer. Né? Hoje, se tu falar isso, vai encher de inimigos, né? Combatendo contra você. E é por isso que eu quero dar um recado aqui para a pastora Nadi, né? Da casa da pastora. Muitas pessoas têm raiva dela, mas eu vejo nela o Espírito Santo, amados. Não é porque eu tenho que se aproximar daqueles que estão ganhando fama. A irmã não está ganhando fama, não. A irmã é uma pessoa humilde. É uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus e prega a verdade. Se ela é pastora, não importa. Não importa que ela prega a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Porque tem muitos falsos profetas aí, só quer ganhar dinheiro, né? E não vive aquilo que prega. Então, a pastora, né? Ela prega a verdade. Né? Os canais do André e outros aí, falando mal dela. Né? Eu vou dizer uma coisa. Ai daquele que tocar num giro de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, pastora Nadi. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Farias. Moro aqui na cidade de Porto Velho, Rondonha. Eu sou pregador 30 anos com essa doutrina. É a palavra de Deus. É a santidade. Sem santidade ninguém vira a glória de Deus. Você sabe, você tem a humilhar de Deus. Cheio da noção da glória do Senhor. E essas pessoas que estão levantando contra a senhora, vai pagar um preço muito caro, porque o Senhor vai cobrar. E se essas pessoas que levantaram contra a senhora, contra o seu ministério, contra a sua missão, esses que brafimaram contra o Espírito Santo, o Senhor vai cobrar deles um por um. Porque você está pegando a verdade. E a verdade dói. É? A senhora tem longo. A senhora é uma mulher preparada. Então, eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida. Seja como Micaías, prega a verdade mesmo. Seja como Ezequiel, o profeta Ezequiel. Prega no meio desse povo, como um semblante duro, mesmo que levanta contra você, com os espinhos, escorpiones, mas prega a minha palavra. Eles são pastores, são profetas, mas são lobos, né? Devoradores, devorando as ovelhas. E a senhora está pegando a verdade. E o que o Senhor Jesus te abençoe, meu irmão. Amém? Deus te abençoe poderosamente ao seu ministério. E vamos tapar os ouvidos e vamos pregar aquilo que Deus mandou. E aqueles seus adversários vão cair por terra. Em nome de Jesus, que o Senhor tem misericórdia e saia da alma. E quem levanta contra nós, está levantando contra os anjos do Senhor, está levantando contra Deus. E o Senhor vai cobrar duramente desses lobos, devoradores de lã, devoradores de almas. O pessoal vai ver a glória de Deus, aquele que tem antes de santidade. Os santos, aqueles que não se concomperam com o mundo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus, não está nesse crente. Deus abençoe a pastora. Amém? Me certeza que vamos vencer juntos. Olha por mim também, tá bom? Amém.